991-11-1443 Ei, Chutalão, boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha rainha, Dona Isabel. Nico, bora de vaca atolada aí, sim, ó! Ah, que sim, ó! Olha só, rapaz! Ó, o bom... Essa comida aí é boa a comer? Não, você come duas pratadas, pede alguém pra guardar o prato pra você lá na pia, e encosta. Não dá pra levantar, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Todo dia estou ligadinho no seu programa. É nota mil, Elisanete de Goiães! Viva Goiães! Volta lá, rapaz! Não falei o nome da menina que mandou da vaca atolada lá? Volta lá. Leliane Oliveira. Ó, Leliane, desculpa. Desculpa. É, eu concentrei. Ó, Leliane, na verdade, esqueci de você. Fiquei aqui na vaca atolada. Próxima, depois a próxima. Boa tarde, Nico! Sou a Marília e moro aqui no Turmalina. Hora de almoçar. Vocês são nota mil! Abraço pra Mari, minha filha. É, menino, o ranguinho tá ali, ó. A hora sagrada aqui, ó. Um prato. Comidinho, controle pra ninguém mexer. O moço bonitão aqui da televisão. Que moço bonito é esse? Qual canal que é esse aqui? É o... Isso é o 3, não é? Da TV Leste. Eu também tô comendo, porque minha boca tá toda torta aqui. Aqui é comida e aqui é a Bíblia. Bíblia não, Lelomonia. Isso é agenda. Lelomonia não conhece nem a Bíblia. É. Manda pra mim essa foto aí. Eu vou postar na hora do almoço aqui, ó. Põe no balanço geral. É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Não esquece de passar no Galego. O churrasco tá de pé. Ah, o churrasco tá de pé. Ah, tem 3 anos que tá falando isso, rapaz. Já estive aí no Galego. Já duas vezes depois que você falou. Não te encontrei. E o leite tá lá. Ó, a rodada no Galego. O jarão já saiu na TV Leste. E não rolou o churrasco. Aí, ó. Manda parabéns pro meu padrinho. Eu disse de Guarapari. Olha ele aí. Vitória. É, Guarapari é Espírito Santo. É. Agora... É, o Vitória é outra cidade. Ele tá em GV como morando com a família. Valeu! Valeu, Alex! Um beijo pra vocês aí. E viva o Galego e a maçã de peito bem assada. Pensa. Falando nisso, o alemão lá do açougue lá do mercado que mandou um abraço pra turma do balanço. Tô ligado direto pro lá, Nico. Fala meu nome, Flê. Quem fala o nome? Vê no céu. Aqui, alemão. Um pão duro, sou. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Aqui é a Edneia, do bairro de Fátima. Então, Flátoni, quero te agradecer pelo recadinho e o carinho que você tem com todos os fãs. É meu dever, sabia? É dever do ofício. Além de educação que a minha mãe ensinou, né? Da próxima vez que você vier em T.O., quero te conhecer pessoalmente. Ó, ontem já me cobraram aqui. Você não avisou que vinha. Eu não avisei aqui, Lamonia, que ia chegar na praça e fazer check-in. Fiz o check-in na praça lá, ó. Tô na praça. Tô na padaria. Ó, quem foi lá, foi. Aí, aí. Da próxima vez que vier em T.O., quero te conhecer pessoalmente. Será um prazer. Estou muito feliz. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Você é nota mil. Um beijo carinhoso. Edneia, Edneia, minha filha, segue lá no Instagram. Eu conto onde que eu tô, minuto a minuto. Não é, Lamonia? É, ué. Diz que famoso tem que fazer. Eu sou famoso? Eu sou famoso? Que famoso, rapaz. Eu sou famoso não é danado, rapaz. Boa tarde, Nico. Minhas filhas estão esperando o alô. É? Alô? Ah, que você prometeu no domingo, no evento em T.O., Sofia e Laura. Tiraram foto comigo, não tiraram? Ou não? Mandaram foto. Oi, Ednilton. Pede pra eu mandar as fotos aí. Sofia e Laura. Eu mandei abraço pra todo mundo ontem. Ontem não, foi em segunda Lamonia. Ontem foi que dia? Foi ontem mesmo que eu mandei. É, tá doidão aqui, ó. Um beijo pra Sofia, pra Laura, pra Ednilton. Viva a Teoflotone. Viva a nossa memória. Viva o Balan Geral, né?